O Miguel vai cantar uma música que tem a condição de toda a gente ajudar, porque senão ele diz que não canta. E eu tenho a certeza que toda a gente vai ajudar, porque toda a gente sabe cantar isto. Senhoras e senhores, everybody now, a todos os estrangeiros... a dica é da todos os estrangeiros, não é? Quem é estrangeiro e vem a Portugal, tem que levar com estas músicas, não é? É legal, é? Vamos lá! Espeja! Welcome to Portugal! Vamos lá! 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 A casa puxando nas rolas, a varinha que quer se passar, Será o bairro de santo e boa, e boa até o cheiro do sol de mar. E você é o perfeito do fio, e o fogo será sempre solilão, Será que tem a assada de um chá frio, será que tem a madura que é branco, O barro tem o cheiro de um turismo, a merica que tem o cheiro de um castiga, E o fio, 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 o cheiro da varinha, O cabeiro de uma árvore a portada, o cheiro da fio, o fio, o fio, o fio, o fio. E você é o perfeito do fio, o 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 Se eu cheguei a gente para lá e para mim for eu não pegar o dinheiro na proa eu venho e te tenho passar mas eu não vai, porque tanto eu não e vou a gente sair, o namoro te amar